Boa tarde, prazer em estar aqui, obrigado pelo convite mais uma vez. É bem simples, bem fácil, não tem desculpa para não fazer em casa. E com... olha gente, olha o tecido, olha essas corujinhas, que coisinhas mais lindas, coloridas, vibrantes, coloridas como o carnaval, né? Com certeza, o tecido é fundamental na escolha, né? Um tecido escolhido errado, ele realmente acaba com o seu trabalho. Bom, vamos começar passando duas vezes no tecido e uma vez na manta, todos os moldes que estarão disponíveis no site. Então, duas vezes folha, duas vezes cereja, duas vezes o bolinho do cupcake e duas vezes a base. O único que eu não vou costurar junto, já direito com direito, é o bolinho do cupcake. O que eu vou fazer? Perceba aqui que eu cortei e fiz um quilte. Então, aqui tá tecido e manta. Fiz o quilte, reservo. Pra folhinha e pra cereja, ó, coloquei aqui direito com direito, em cima da manta, e eu vou costurar exatamente em cima do risco. Pode costurar toda a volta aqui. Sempre quando eu for virar a peça, ó, deixo a agulha. Pra ela não sair do lugar. Sempre deixo a agulha no tecido. Precisa deixar espaço pra virar? Não. Nesse caso aqui, nós vamos fazer um pique com desmancha-fio. Então, vou fazer isso com a folha e com a cereja, tá? Tiro aqui as sobras, ó. Margem de meio centímetro? Meio centímetro, pra não ficar muito grosso. Vou pegar meu desmancha-fio. Nossa, isso é muito prático. Separo aqui, ó, o tecido de baixo e a manta do tecido de cima. Deixa eu virar aqui pra essa câmera. Por quê? Pra não correr o risco de cortar o tecido de baixo. Senão, vou ficar com buraco. Faço um pique, ó, pequenininho, ó. Uns três centímetros. Aqui, eu não tô fazendo um pique centralizado, tá? Tô fazendo mais pro canto. Isso aqui é uma estratégia pra depois não aparecer na peça quando ela estiver pronta. Antes, ó, corto aqui pra não ficar o cantinho grosso. Desviro. Mesma coisa eu vou fazer com a cerejinha. Por essa abertura que você fez. Por essa abertura. E você não fez muito centralizado, muito no meio da folha, né? É, eu vou mostrar porque eu depois. Com a ajuda aqui de um palitinho, qualquer coisa pra desvirar. Até a ponta de um lápis. Ó, veja que eu coloquei, deixei a abertura, ó. Poderia fazer no meio? Poderia, mas na hora que eu colocar essa parte na peça, se a pessoa virar a peça ao contrário, no avesso dela, apareceria. Então, eu quero que todos os detalhes fiquem bem escondidinhos. Aqui, vamos fazer pontinho de alinhavo, fechando. E aí, eu já tenho aqui uma peça pronta, ó. Certo? Reservo. Vamos fazer a base do bolinho, ó. Mesma coisa, ó. Manta, tecido direito com direito. Tá aqui o molde. Qual que é a diferença dessa peça com a folha e com a cereja? Nessa peça, eu só vou costurar a parte de cima. Não vou costurar toda a volta. E vocês vão saber o porquê. Vamos lá? Bom, tudo tem uma explicação do porquê. Tudo tem o porquê. Procura seguir bem o risco, porque aí o detalhe lá depois, que a gente desvirar, fica bem bonito. Vamos lá, ó. Costurei toda aqui a parte de cima. Já posso tirar aqui os alfinetes. Vou costurar aqui no risco. Vou cortar, perdão, aqui no risco, ó. Não preciso desse excesso de material aqui do lado. Esse não precisa de margem? Não. Não, porque se eu deixar margem, ele não vai bater com o meu outro molde. Certo. Vai ficar sobrando tecido. E aqui, ó, na parte de cima aqui, eu deixo a margem, que é por onde eu vou desvirar. Você não vai precisar desse aqui, que eu vou pôr pra cá, pra ficar aí bonito. Aí você contornou, mas... Aqui eu deixei margem. Porque aqui eu não posso cortar em cima do risco, que é onde eu tenho minha costura. Tá. Certo? O que que eu vou fazer? Antes de desvirar, eu vou fazer uns... Alguns piques aqui, porque como é curva, senão ele fica embolado. Pessoal de casa, toma cuidado pra não cortar a costura. Porque senão vai ficar evidente do outro lado. Faço uns piques. E aí sim, eu posso desvirar a peça. Viu por que eu não costuro a toda volta? Porque nesse caso, eu quero o detalhe da costura só aqui em cima. Pra fazer como se fosse a coroa, né? Aqueles bicos de um... Isso. Ó, é normal quando tem biquinhos que o tecido fique assim embolado. Eu vou dar aqui o segredo. Dá uma torcidinha, porque aí a costura senta. Aí não fica aquele volume. Sim. E não fica retorcido o tecido. Aqui, ó, o ideal agora é passar ferro. Tá vendo aqui que tá bem certinho, ó. Costura com costura. O ideal aqui é passar o ferro antes da gente ir pra próxima etapa. Eu já tenho um aqui passadinho. Só uma sobrinha de linha aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar essa peça... Em cima da minha segunda parte do bolinho. Que eu não fiz nada ainda. Ou seja, tá só tecido, ó. A que eu fiz o quilte tá aqui reservada. É a última parte que nós vamos utilizar. Vou posicioná-la aqui em cima, ó. E olha, você falou... Por quê? Agora eu vou passar uma costura de segurança. Em toda a volta dessa base aqui que nós fizemos. Então, tá só no tecido. Esse aqui não é o quiltado, né? É, esse é o tecido que tá sem o quilte. O quiltado tá aqui reservado. Nós vamos utilizar depois. Aqui é só a base do cupcake que eu fiz, ó. Já desvirado. O que que eu vou fazer? Vou passar uma costura de segurança aqui embaixo. Enquanto você passa a costura, nós convidamos os... As nossas amigas, os nossos amigos que gostam de artesanato a tomar um copo d'água. E a gente volta já. A gente ficou vendo esses tecidos e vai falar... Ah, mas eu quero um tecido como esse. Eu vou te dar uma oportunidade. Você vai se deliciar com esses tecidos lindos que nós temos hoje aqui pra mostrar pra vocês. A Estilotex, ela traz novidades pra esse ano de 2015. E tem aí oito novas estampas nesse tecido de decupagem e também patchwork. Gente, vão arrasar. O mundo do artesanato não será mais o mesmo a partir destas oito estampas lindas e charmosas pra você fazer aí muitas peças. E é legal porque a Estilotex, ela cuida da qualidade desse tecido pra que você tenha aí facilidade pra trabalhar com ele, pra criar peças lindas e agregar valor. Quando você coloca uma peça de excelentíssima qualidade, o seu artesanato passa a ter mais valor. Então tá aí. Esses são os lançamentos pra você conhecer estes oito... Essas oito novas estampas de pertinho. Faz o seguinte, entre no site da Estilotex, que é estilotex.com.br. Vou repetir, estilotex.com.br. Ou então você pode ligar no 0800-771-8395 e dizer assim, Como que eu faço pra ter uma estampa linda como essa? Então 0800-771-8395. Qualquer dúvida que você tiver a respeito dos tecidos da Estilotex, no site estilotex.com.br. Ou então no telefone 0800-771-8395. Estilotex. Sempre inovando, trazendo aí tendências para quem ama artesanato. E isso é verdade, porque a Camila tá aqui mostrando as possibilidades. Esse aqui é de bolinhas? É, o Bolotinha Caramelo. Bolotinhas, né? E o Coruja. O legal dessa nova coleção da Estilotex é que ela já vem com o composê. Uma das dificuldades que a gente tem quando vai trabalhar, montar alguma peça, porque o patchwork tem que ter uma composição legal das cores, porque senão você acaba acabando o trabalho. E essa coleção, ela já vem combinada. Ou seja, eles já pularam uma etapa nossa. Já facilitou bem o trabalho. Bom, só voltando aqui, ó. Eu posicionei a base do cupcake em cima daquele tecido que não tem o kiuchi. Vou passar uma costura de segurança aqui, ó. Você vê que tá bem na lordinha, né? Só uma costura de segurança mesmo. Não preciso nem deixar muita margem. E o direito do tecido, da estampa, ficou pra cima mesmo? Sim, pra cima. Ó, se eu tirar os alfinestros, vocês vão ver que eu já tenho aqui um bolso. Já tenho aqui o bolso. Agora sim, vamos pegar aquela parte do bolinho do cupcake que tá aqui o tado e vou posicionar aqui em cima, ó. Vou novamente alfinetar. E dessa vez, eu vou costurar toda a volta. Porém, eu vou deixar um pedacinho, uns 5 centímetros mais ou menos, pra eu poder desvirar essa peça. Bom, até aí... Fácil, né? Tô achando fácil. Então, o que que eu vou fazer, ó? Onde eu vou deixar a abertura? Eu vou deixar essa abertura aqui, ó. Qualquer um dos lados, tá? Ou desse lado ou do outro. Tanto faz. Uns 5 centímetros mais ou menos. Por que que eu quero deixar essa abertura aqui embaixo? Por quê? É onde tem a base do cupcake. Porque eu vou deixar essa costura escondida duas vezes. A pessoa não vai saber por onde a gente desvirou essa peça. Você viu que eu prezo muito o acabamento, né? Eu gosto de cuidar dos detalhes. Que eu acho que os pequenos detalhes aqui, no final, deixam a peça bonita. Vamos lá? Agora passa em toda a peça, só deixando aquela abertura. Isso. Aqui, parei. Porque é onde eu quero a abertura. Deixa um retrocesso aqui. Sem segredos, até agora você de casa vai fazer e vai, olha, arrasar com esse cupcake que é porta recados. O bom é que você usa pouquinho material e ele é bem rápido de fazer. Então, você senta lá, já corta uns 4, 5. Já vai costurando em escala. Ó, aqui eu vou tirar esse excesso, pra na hora que eu desvirar não ficar grosseiro. Vou cortar aqui os cantinhos também, ó. Onde tiver cantinho. Tudo pra não ficar embolado depois. Tá? E agora sim, vou desvirar a peça pela abertura que nós deixamos. Também, essa parte não... Não tem segredo. Não tem segredo. E eu quero até aproveitar, enquanto você desvira, Camila, porque você falou a respeito do acabamento, tanto que é importante. E isso agrega valor à sua peça. Muitos artesãos, às vezes, por não entender ou não conseguir fazer com um pouco mais de capricho, aí falam assim, ah, mas eu não consigo um preço legal na minha peça. E você tá vendo aí o trabalho da Camila, o cuidado de não deixar acumulado no cantinho, desvirar, livrar aquele tecido que fica acumulado com a pontinha aí dessa peça, pra ressaltar os cantos. Então, tudo isso é muito importante. Eu sou bem detalhista, então eu gosto das coisas assim, retinhas, certinhas, perfeitinhas. E olha, o tecido que ela usou, eu quero... Então, se ficar o tecidinho torcido, embolado, dá uma leve torcidinha, a costura já se encaixa. Vocês viram que eu usei o palitinho também pra ajudar a desvirar, porque tem muita curva, então, tem que desvirar direitinho, assenta toda a costura, e aí eu tenho esse passo aqui um pouquinho mais adiantado. Aqui, ó, por onde nós desviramos, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui com os pontinhos de alinhavo. Que não vai aparecer. Não precisa nem usar ponto invisível, porque eles não vão aparecer. Aí, no caso, você tá usando uma coisinha marrom, que vai ficar da cor do tecido que você escolheu pra ser a base. Poderia ser qualquer outra cor aqui também. Aqui tiver fácil, porque nós vamos desvirar isso daqui duplamente. Ah, o cute vai ficar pra trás? Não vai. Toda aula tem que ter o segredinho, né? O pulo do gato, se não... E a Camila Martins hoje tá ensinando o segredo pra você, pra fazer esse cupcake, que é um cupcake charmoso, pra você colocar aí na sua geladeira, ou então naqueles painéis de metal, né? Que o pessoal tem aqueles painéis de metal, coloca a foto, já coloca esse cupcake lá também. Também, você viu que no cenário tem algumas outras sugestões, né? Com a mesma ideia. Eu vou pedir aos meninos pra mostrar. Olha só, essa maçã e essa xícara, elas também são porta-recados e a técnica é a mesma? A mesma técnica, a única coisa que muda é o formato. E aí você pode fazer diversos formatos, né? Aí é o que a imaginação deixar acontecer. Pira, aí melancia, eu acho que fica muito legal. Caneca, tem a xícara, mas pode ser uma caneca. Aí é só deixar a imaginação fluir. Daí, criatividade. Certo? Então eu fechei aqui com os pontinhos de alinhavo e aqui eu já vou mostrar um dos segredinhos, tudo bem? É, tem segredos com Camila Martins. Eu vou desvirar essa peça, fazendo com que o meu quilte fique aqui pra frente. Ou seja, o ponto de alinhavo, ó, ficou lá dentro, escondido. Poderia usar uma linha laranja aqui. Não tem problema, porque ela não ia aparecer de qualquer forma. Certo? Ajeito aqui também, se precisar, ó. Desviro bem o cantinho. Agora tem mais um segredo que a Camila Martins vai contar, mas depois... Não, Diego! Cadê aquela caneca segredo? É, aqui a gente não conta todos os segredos, não. A Camila conta os dela, mas eu não conto. Porque eu ganhei do Diego. Obrigado, Diego. Aqui, ó. Você viu a mãozinha dele ali? Só aparece a mão do Diego. Gente, aqui dentro tem uma coisa preciosa e nós vamos pro intervalo. E quem sabe depois aí eu conto esse segredo aqui também. Né? Vamos tomar água? Quero saber também. Então, daqui a pouquinho eu vou dar água pra ela. Pra mim tá na caneca. Vamos ver. Essa daqui é uma caneta apagável, tá? Vou marcar uns 4, 5 centímetros. Vou marcar aqui com a caneta. E vou fazer um ponto decorado bem bonito aqui em cima. Pra que que eu vou fazer isso? Pra eu já fazer o bolso da minha caneta separado do bolso do bloquinho. Escolhe aí um ponto bem bonito. O legal aqui é que a linha seja uma cor contrastante pra ela aparecer bem. Essas linhas que sobram aqui, depois eu gosto de colocá-las todas pra dentro, tá? Pego uma agulha e coloco pra dentro. Não gosto de sair cortando pra depois não desfiar. Não desmanchar, né? Isso. Aí aqui, ó, vou voltar pro ponto normal. Poderia ser um decorado também e com uma linha também contrastante bem bonita. Vou costurar toda a volta. Pra dar mais um charme e valorizar a peça, né? Que é o importante aqui. Dá um charme também, né? Pra essa divisão. E você vai fazer com a mesma cor. Poderia usar aqui, ó, no caso desse tecido, poderia usar várias cores. Tem o laranja, tem o verde, tem o amarelo, tem o azul. Porque eu tô utilizando marrom pro pessoal de casa conseguir ver direitinho onde essa costura deve ficar. E nós vamos mostrar no detalhe pra você daqui a pouquinho. O ideal aqui é que essa linha apareça, tá? Então tem que ser uma cor mais escura, mais forte. Percebam que no quilte eu não usei uma linha colorida. Eu usei a linha transparente. Por quê? A estampa já é muito valorizada. Então eu não queria chamar a atenção pro quilte. Eu queria deixar a estampa prevalecendo. Então aqui, ó, eu usei uma linha transparente. Certo? Arremata bonitinho. Aqui eu já tenho o bolso da caneta, do bloquinho. Agora nós vamos colocar a nossa folha e a cerejinha. O que que eu faço? Lembra que eu falei daquela abertura? Eu vou deixar ela exatamente em cima da minha base. Olha o que eu te falei. Quando eu viro, ó, não tem abertura aqui. Por isso que todos os rasgos, todas as aberturas, elas têm que ser em ponto estratégico da peça. Vou colocar aqui um alfinete de segurança. Vamos fazer a folha? Aqui também eu usaria um ponto decorado bem bonito, só que aqui sim, eu usaria na cor verde. Pra ficar como se fosse a nervura da folha, tá? Vou fazer no ponto reto aqui por conta do nosso tempo. E vou fazer a mesma coisa com a cereja. E todos esses tecidos que nós estamos mostrando agora, vamos tirar o adesivo e colar na peça. Onde eu vou colar? Vou colar embaixo? Não, não vou colar embaixo. Por quê? Quando essa peça estiver na geladeira, com o peso do bloquinho e da caneta, pode ser que ela caia pra frente. Então a ideia aqui é colocar pra cima. Quanto eu uso? Preciso forrar o verso inteiro? Não, porque ela é bem forte. Então aqui nesse caso, que eu tenho uma base um pouquinho maior, eu tô utilizando três pedaços. Bastante força, ó, pra ela aderir. No caso da xícara que os meninos mostraram, eu utilizei um pedacinho só, porque a base lá é menor. Então é na proporção do meu trabalho, sem exagero e sem também economizar. Vou até aproveitar que ele tá com essa imagem, segura aí pra gente, só pra mostrar aqui, ó. Só fazer isso pra mostrar que aqui com dois, já, os dois foram suficientes pra poder prender aí a xícara na geladeira. Tá, certo? Desvirei, agora só aqui caprichar no bloquinho, coloca uma caneta bonita. O pessoal que vai comercializar, eu já sugiro que vá pelo menos com o bloquinho, porque caneta é um pouco pessoal, né? Tem aqueles que gostam de usar uma determinada caneta. Mas pra comercializar, pelo menos já colocar o bloquinho. O bloquinho, o lápis também, um charmoso. Ok, o que tá na vitrine aqui, a peça pronta, acho que tá com o lápis. Tá com o lápis, inclusive combinando com uma das corujinhas. Tá aí, então, mais uma vez pra você, lembrando que na nossa loja virtual...